Bom, mais um vídeo sobre a plataforma de streaming que a gente está fazendo, que tem muitas dúvidas. Eu também tenho muitas dúvidas, mas vamos conversar sobre. A pessoa vai entrar no site, a pessoa comum que quer ouvir umas músicas, que quer ouvir músicas independentes, que quer ouvir música da galera fazendo música mesmo, pessoa que não entrar no Spotify e receber um monte de coisa, ou no Deezer, ou sei lá quem, e receber tudo música de pessoas que pagam para fazer propaganda, para você ver a música dele quando você entra. Entendeu a diferença? Então você vai entrar no site e tem músicas de pessoas que gravaram nos estúdios, que tem os artistas que tem as bandas deles, e colocaram lá, e o pessoal vai ouvir porque sim, porque gostou, porque quis ouvir, e eles vão ficar destacados porque a galera está ouvindo mesmo o negócio. Bom, primeira coisa que eu vou falar é sobre os estilos. O que a gente vai achar de estilo nessa plataforma? Bom, os estilos vão ser blues, rock'n'roll, rock, metal e companhia, música regional, que tem tambores regional, música importante brasileira, tipo MPB, sabe? Música regional, no Nordeste você tem uma música regional, em Minas você tem a música regional, no Sul você tem a música regional também, no Pará, no Norte lá, enfim. Cada estado tem uma música importante daquele estado ali, que é muito legal de colocar também. A gente vai colocar rap, mas o rap que eu estou falando é quando o cara põe uma base e canta sobre o que ele tem que cantar ali, da coisa dele ali, difícil explicar isso, né? Não é trap, dizem que o trap é rap, tá, mas então é rap que engloba todos, menos trap, tá bom? Por quê? Porque o trap é muito saturado, assim como o funk também não vai entrar, não sei o que, como é que é, forró, brega, também não vai entrar, sertanejo universitário, pagode, pagode, no caso do pagode e do sertanejo universitário e do funk, cara, são estilos que tem muito investimento rodando e tem muito espaço pra eles. Óbvio que tem as pessoas que são independentes, mas tipo assim, se a gente, do independente, da música independente, cara, não é possível, sacou? Que a gente vai fazer uma plataforma de música independente e vai colocar o estilo de música que mais toca nos outros lugares. Então, pra nós isso não faz sentido, por mais que a galera fique chateada porque toca funk, toca trap, que faz, né, pagode, sei lá, mas, cara, aí sim você pode procurar um produtor, você pode tentar fazer sucesso com a sua música, sacou? Que existe a chance. Agora, pra um cara que toca blues, que toca jazz, que toca música regional, fica batendo um tabuzinho ali falando que o Rio de Minas é bonito, você tá ali a Passarinho, pior na hora. Esses caras, definitivamente, a gente tá careca de saber, ó, ui, que não vai dar em nada pra eles, né? Então, é essa galera que vai entrar. Música eletrônica também, e tem um tal de lo-fi também dentro da música eletrônica. Então, falando sobre os estilos que vão entrar na plataforma, acho que ficou claro e dá pra você entender bastante o estilo que não vai entrar. Não vai entrar também músicas que têm apelação sexual ligada ao funk também, né, que normalmente é na mesma pegada. Por motivos óbvios, né, cara, isso é, faz sucesso, sacou? Isso enche o baile, igual o cara ficou bravo. Eu prefiro ir num baile funk lotado do que num show derrota de rock'n'roll. Exatamente, é exatamente isso que a gente tá falando. Qual é o objetivo dessa plataforma? Então, os assinantes vão pagar ali menos de cinco reais. Então, a gente vai ter uma grana, né, mensal ali, que vai todo mundo assinar e vai ver. Essa grana vai ser toda repassada pros artistas. 80% que a gente tá calculando é repassado pros artistas, direto. Não tem intermediário. Por exemplo, gravadora, ecade, abramos. A gente não vai colocar na roda dessa plataforma. Por quê? Porque senão eles vão levar todo o dinheiro nosso. Aí a gente vai ficar no mesmo nível do que rola hoje em dia. A gente precisa quebrar esse negócio. Pra gente quebrar isso, a gente tem que sair do sistema convencional. A gente não tá comprando briga com essa galera. Gravador, não. Pelo amor de Deus. A gente ia perder se a gente comprasse briga. Claro. Mas eu tô falando assim, o mais bonito disso tudo, que a gente só vai fazer o nosso. Então, a plataforma é nossa, da música independente. Do cara que faz uma música ali, gosta muito, grava no estúdio, sabe? E o estúdio vai postar a música dele lá. Bom, e falando nisso, então, essa grana que entra, né, toda por mês ali, vamos supor que tem 10 mil assinantes. Então, vai entrar 50 mil reais por mês nessa plataforma. E tem uma equipe gigante que veio no amor, em prol da música, construir esse site. Então, tem muitos programadores, tem designer, tem advogados, tem contadores. Pra gente administrar uma parada que vai entrar 50 mil reais por mês, em 100 mil reais por mês, e o dinheiro vai sair todo. Vai sobrar 20% dessa grana, sacou? E esses 20% vai ser pra pagar os custos do negócio, que é muito caro. Vai girar entre 3 e 7 mil reais, essa rotação de dados, né? E o resto das 80% vão pras bandas. Como é que a gente vai dividir? A gente vai sugerir pra quem cadastrar a música, na hora que o estúdio estiver cadastrando a música daquele cara, por música, ele vai colocar uma porcentagem ali, que a gente sugere, tá? Que vai pro produtor fonográfico, por exemplo. Se o cara pagou a gravação, a gente vai sugerir desse cara pegar a maior parte da grana, e por um tempo, pra ele ver se ele consegue recapitalizar o que ele investiu na banda, né? E isso vai fomentar também os estúdios a gravarem mais discos, sacou? Que legal. Viabilizar disco pras pessoas. Cara, você canta bem, cara. Vou gravar um disco seu e colocar lá na plataforma, beleza? Aí eu fico dois anos ganhando ali boa parte da grana, pra gente tentar recuperar isso. E depois de dois anos, o que der de grana é seu e valeu, sacou? Ótimo isso, né? Bonito pra caralho. Então a gente vai incentivar isso a acontecer agora. Então a gente vai sugerir, cara. Uma parte ir pro vocalista, pro baixista, pro baterista, pros arranjadores, pro produtor, pro engenheiro de mix, pro engenheiro de gravação, pro engenheiro de master que fez. E pro cara que fez a capa também vai receber. A gente sugeriu, por exemplo, que 15% da grana vai pra parte técnica. Então 8% vai pra quem gravou, 4% vai pra quem mixou, 2% pra quem masterizou e 1% pro cara que fez a capa. Olha que legal. Então, cara, isso incentiva todo mundo a trabalhar, sacou? Todo mundo a fazer alguma coisa. Por mais que pingue, porra, pingou 10 reais, 15 reais, 20 reais, é uma grana que você nunca ia ver vindo dos streams comuns, porque a gente não tem views suficientes pra eles. A gente não consegue um milhão de views pra nossa bandinha de rock'n'roll, cara, no Spotify, contra uma caneta azul, tá ligado? A gente não consegue competir com isso, porque a gente tem a massa inteira assistindo esse mesmo streaming. Então não é justo que eu coloque um blues de um monte de cara barbudo feioso tocando e no mesmo lugar vem uma anita com a bunda do tamanho desse telhado aqui, toda aberta na sua cara. Não tem como, cara. Ninguém vai querer ouvir o blues dos barbudos feiosos, tá ligado? Nós estamos falando da massa gigante, né? Então é mais ou menos por aí. A gente tá fazendo uma plataforma de pessoas que querem ver aqueles barbudos feiosos tocando um blues, tá ligado? Que tem, acredite ou não, um monte de gente me chama o saco, mas acredite ou não, tem muita gente querendo fazer isso. Tem muita gente querendo entrar na plataforma, escrevendo blues, dando enter e ficar ouvindo blues o dia inteiro. Só isso. Não vai passar uma poesia acústica no meio do seu blues, não, cara. Vai tocar blues. Bom, inicialmente a gente vai cadastrar os estúdios do Brasil. Tá cadastrando já, já tem uns 50 estúdios cadastrados. E a gente tá cadastrando os selos também, os selos de música. Então você tem um selo, você administra um monte de banda, vai ser agora melhor. Na minha opinião, né, quando não tem grana de investimento em propaganda, da gente colocar nessa plataforma. Mas vai ter uma curadoria muito pesada pra não entrar porcaria no site. Senão a gente estraga o site. Ele tem que ter qualidade. O cara vai pagar 5 contos só por mês, mas ele vai ouvir música boa. Que seja uma banda punk tocando desafinado. Mas os caras tão assim, tocando mesmo. Os caras foram no estúdio gravar o disco deles e o estúdio vai colocar lá. Principalmente pra fazer portfólio. Falando nisso, a plataforma vai ter um search lá, um find lá, não sei o que, que você escolhe tudo o que você quiser. Por exemplo, escreve Licell Reg. Dá enter. Vai aparecer todas as bandas de reg que eu gravei. Coloca lá Licell MPB. Vai aparecer todas as bandas que eu gravei e que a gente colocou lá como MPB. Você tá ligado? Você vai colocar Itacoaquecetuba. Coloca Jazz. Eu vou fazer um show de Jazz lá em Itacoaquecetuba. Então eu preciso das bandas de Jazz de Itacoaquecetuba. Dá enter. Você vai ver as bandas de Jazz de Itacoaquecetuba. Você vai poder acompanhar se a banda, aquela banda lá é a mais ouvida. É essa daqui, ó. Pau! Já entra em contato com os caras. Porque quando você clicar na banda, clicar na música, vai abrir uma tela escrito quem gravou, quem mixou, quem produziu, quem arranjou, quem tocou isso, quem tocou aquilo, quem fez a capa. Contato da banda. Se os caras forem perto, ainda mete um Pix lá. Pô, galera, fortalece aí no Pix, fortalece aí no link da vaquinha. Você tá ligado? Aí você, além de entrar ali, você ainda pode dar, ó, porra, essa banda é foda. Eu vou mandar uma grana pra esses caras pra ver se ganha um brinde, sei lá, os caras podem botar o site ali do Merchan na própria plataforma. Olha que legal. A gente tá com apoio, já tá com apoio fechado da Santo Ângelo, da Zeus Brasil, através do Grande Norton. Muito obrigado, meu velho. Tá? A Forma também entrou na brincadeira, óbvio. E a Star Audio, que é a fornecedora pra nós de fita da RTM, que é fabricada lá na França. Enfim, calma que ainda vai vir muita gente. Vocês vão ver a galera dos pedais aí, com brindes, com sorteios. A gente vai fazer também. Vai ser muito legal essa parte aí. Você não vai ouvir propaganda no meio da música. Não vamos colocar propaganda no meio da música. Eu não quero ouvir propaganda na parada, você também não. Bom, e quem não paga pra entrar no site, não vai ouvir nada. Só vai ver o site. Por exemplo, o cara não precisa pagar o site pra poder, por exemplo, cara, eu tô na minha cidade aqui, e eu quero gravar meu disco. Ah, não tem estúdio, não sei o quê. Qual que é o nome da sua cidade? Coloca o nome da sua cidade e põe pra procurar estúdio. Você vai achar todos os estúdios da sua cidade. Coloca o estilo da sua banda que você vai achar todos os estúdios no estilo que você toca na sua cidade ou no seu estado, no caso. Sacou? Agora, desculpa, a sua vai acabar. Vai acabar mesmo de não ter estúdio. O que mais posso falar? Bom, então vamos falar por que que são os estúdios e os selos que vão colocar as músicas na plataforma. Em primeiro lugar, vai ter uma... Sobre o áudio da plataforma, ele vai ser normalizado em menos 20 dB RMS. E ele, então, ele não vai ter... Eu vou fazer vídeos ensinando vocês a remasterizarem as músicas sem limiter. Sem limiter. não vai ter luffing, vai ter esse negócio não. Vai ser a música soltinha igual um vinil a menos 20 dB RMS. Lá embaixo mesmo. Então, a música vai ficar pipocando no negócio. Quando você aumentar o som na plataforma, vai aumentar o som ali, sei lá, quantos dB? 20 dB então? Sei lá. Não, não vai não, porque eu desculpa dos picos, né? Então, você vai aumentar o som na plataforma para ouvir as músicas. Todas as músicas vão ter o mesmo volume RMS. Então, a mesma sensação de volume de todas as músicas. Se tiver um Nora Jones, se tiver um death metal na mão, vai ter o mesmo volume os dois sons, sacou? Se tiver uma música eletrônica e um voz e violão, vai ter o mesmo volume as duas músicas. Então, quando você puser uma música na plataforma e aumentar o volume do seu celular para você ouvir normal, você vai ouvir a música muito mais foda do que qualquer outro lugar que você vai ouvir. Vai ser o único lugar que você vai ouvir a música fodaça desse jeito, sacou? Legal pra caralho isso, né? Então, por que os estúdios tem que, primeiro, por causa dessa parte técnica, que o estúdio vai ter que ser responsável por essa massa, que é muito fácil, foi mal, é muito fácil, muito tranquilo. E segundo, aí a gente entra num probleminha que o advogado ficou conversando comigo um tempão sobre a responsabilidade da autoria das músicas, esqueci da autenticidade das músicas lá. Os estúdios vão, as bandas vão assinar um contrato, os estúdios vão assinar um contrato responsabilizando pela autoria dos negócios. então o estúdio tem que pensar bem se vai colocar aquela banda ou não, porque essa música tá parecendo muito Green Day, cara, e se a gente tomar um processo de plágio do Green Day, vai ser muito dinheiro e vai ser muita facada pra tudo quanto é lado, da banda, do estúdio, todo mundo, a gente também vai tomar. E outra coisa, eu sei que você já tá pensando assim, ah, então vou fazer assim, meu amigo tem um estúdio, eu vou pedir pra ele me colocar lá, porra, moleza, o cara é gente boa, não vai rolar isso, a gente vai deixar um e-mail também pra galera que quando perceber isso, fazer uma fofoquinha aqui, aquela banda ali, aquela banda não gravou naquele estúdio não, aí a gente vai cortar a banda e vai pedir pra galera esclarecimento do que aconteceu ali, né? Pra quê? Porque é bem desleal essa parada, bem desleal. E o estúdio responsabilizando pela banda também acontece disso, pô, eu vou ficar responsável pra essa banda, por quê, velho? Nem gravei os caras, vou botar a mão no fogo por causa de outra pessoa, sacou? Então não é legal. Outra, os selos também, pra gente poder ter uma espécie de um, né? Da galera garantir a qualidade. Aí você pergunta, por que não há pra todo mundo, não há pra trap, não há pra porra nenhuma, é música, é arte e vem aqueles papos assim, cara, se a gente fizer isso, acabou aquela plataforma. Ela vai começar com 100 milhão de músicas ali nela ali, acabou. Ninguém vai receber nada, sacou? A gente vai ter inicialmente, nós estamos pensando, em mil músicas só, postadas, mil músicas e começar a entrar galera. Quando entrar bastante galera que consegue pagar aquelas mil músicas, aí a gente vai abrir pra mais músicas, sacou? E na ordem de chegada dos estúdios, de cadastro, que a gente vai colocá-la na plataforma, sacou? Vão ser, sei lá, a gente vai limitar o número de músicas por estúdio, né? Então o estúdio pode botar como portfólio, pode colocar um disco inteiro, que vai ser muito melhor, colocar um disco inteiro da banda pra você ouvir, né? Eu gosto de ouvir o disco inteiro, por exemplo. Enfim, pra gente ter um controle, então a gente vai ter um controle, além da qualidade das músicas que entram lá, mas a qualidade que a gente tá falando, são músicas que não foram feitas de maneira fácil, cara, dentro do computadorzinho, ali em casa, fiz uma música, toma aí, toma aí outra música, toma aí outra música. Não, não, não é assim que faz música, você sabe que não é assim, eu sei que você tá nervoso agora, eu sei que não é assim, então a gente vai incentivar as bandas a irem pro estúdio gravar. Você pode até chegar, aí que vai ser do caralho, velho, porque a banda tem que ser boa, a banda tem que ser boa, a banda tem que chegar e arcar com o negócio dela. Você acredita no seu trabalho? Acredito. Então, cara, dá um jeito de gravar pelo menos uma música só lá no estúdio, eu sei que vocês gravaram o seu disco todos na sua casa, parabéns, cara, nossa senhora, que incrível isso, nem sabia que dá pra fazer isso hoje em dia, puxa vida, não, vai pegar a sua música, vai pro estúdio gravar uma música só, cara, e bota lá na plataforma e roda de propaganda pra você convencer o estúdio a gravar o resto do disco, ó, velho, a música nossa deu tanto, olha aí, pau, vamos gravar o resto, vamos fazer um resto, né, aí o estúdio, beleza, claro, por quê? porque eu vou receber também, entendeu? Então a banda vai gravar o disco dele no estúdio e vai receber também, ah, mas o estúdio é só uma merda, uma plataforma você vai ter, vai poder escolher o estúdio que você vai gravar, porque você vai ver o resultado do estúdio, vai ver quem produziu, aí a gente vai ficar bem de olho também, ah, o estúdio fulano de tal, quem produziu? Foi aquele cara lá, então você vai pra aquele estúdio e chama aquele cara pra produzir sua banda, porque ele que garantiu a qualidade daquele estúdio pra aquela outra banda, entendeu? Cara, vai ser lindo isso, a conexão que vai acontecer, entre os estúdios, entre os artistas, entre todo mundo, tá tudo na cara, cara, inicialmente a gente vai ter estúdios do Brasil, por causa de como é que paga pra outro país, isso tem um cara chileno aí ajudando a gente, lá do Chile mesmo, ele tá indo pro México e vai levar ideia pra lá também, pros programadores, e é um cara que trabalha com grandes empresas e pagamentos online do mundo inteiro, então ele vai ajudar a gente nessa parte, então a princípio a gente vai conseguir fazer com que pessoas de outro país paguem pela plataforma pra poder acessar, pra ouvir, então isso aí a gente vai rodar o mundo inteiro, vai ter assinantes do mundo inteiro e bandas inicialmente só do Brasil, então galera, nós vamos mostrar a música nossa pro mundo inteiro e mostrar de verdade, porque não tem nenhum sertanejo universitário ali que pagou dois milhão de reais pra ele ficar sempre na cara do site quando você abrir, né? não vai ter isso, sacou? Quando vai abrir lá, vai abrir uma bandinha de punk, uns caras feios, sujos, fedorentos, que fizeram o som deles e vai estar lá pra todo mundo ouvir, cara, vai estar xingando o governo, vai estar xingando todo mundo e vai estar lá pra todo mundo ouvir, sacou? Então a ideia é essa, a gente vai desenvolvendo os pensamentos, as previsões também, a previsão de lançamento disso é daqui a uns três meses, quatro meses, a galera está ralando pra caralho pra fazer, eles me pediram um ano e meio pra fazer tudo, que é o site, o app, pra Android, pra iOS, pra sei lá o que, como é que chama, mas a gente primeiro vai fazer um site, né? Básico ali, entrou lá no site, vai dar as músicas, vai estar os apoiadores ali, né? Pra você cadastrar, beleza, quando estiver funcionando tranquilo, aí a gente vai analisar a transação de dados e tal, e começa a desenvolver o aplicativo pro telefone, aí vai ser bem melhor, né? Mas enfim, pra todo mundo também, pra ficar acessando o site é chato pra caralho, mas enfim, a gente tem que começar de algum lugar, né viado? Então daqui a três meses o site vai estar lá e daqui a três meses, então, a gente tem que colocar mil músicas ali, sacou o desespero da gente cadastrar os estúdios, os selos, todo mundo, pra todo mundo preparar uma quantidade de música pra gente pra gente poder oferecer pra galera e vamos pegar só o filé, galera, pega o melhor disco que você gravou no seu estúdio pra apresentar muito bem essa plataforma, pra jornalista, pra galera que tá entrando, pros apoiadores, pros patrocinadores do site, e obviamente pra galera que tá ouvindo também, né? Enfim, então é isso, fica esperto aí com as gravações que vocês têm, capricha pra caralho, os selos independentes aí de música eletrônica, de MPB, de rock'n'roll, de metal, de tudo, capricha, cara, seleciona as melhores gravações que vocês têm, o filé do filé pra gente começar rebentando nesse negócio aí, beleza? Então daqui a pouco a gente dá mais informações aí, obrigado pela sua atenção, meu café esfriou, galera.